Pô, irmão, que isso? Eu tô puto, sabe por quê? Porque um passageiro acabou de me falar aqui. Cara, eu nem queria gravar esse vídeo, mas eu vou ter que falar com você, cara. Você tem que ficar ligado, você que é motorista de aplicativo. Eu vou te falar aqui agora, cara, você tem que escolher corrida, irmão. Se você não quer ser feito de otário pela Uber, se você não quer ser feito de otário por passageiro, você tem que aprender a escolher corrida. E só fazer corrida ruim, quando é conveniente pra você. Tu tá indo embora, cara, tá 10 mil na tua casa, tô com uma corrida daqui, ali na tua casa, tu vai. Corrida ruim, pagando mal. Tu sabe que tá pagando mal, mas você aceita aí porque você está no teu trajeto e é isso que você quer. Mas agora, cara, tu tá na pista trabalhando, começou a trabalhar, pegar corrida, desse jeito que eu vou te mostrar, cara, olha só, presta atenção. Algumas coisas que você tem que saber antes de trabalhar na Uber. Algumas coisas que você tem que saber ao trabalhar na Uber, ao trabalhar na InDrive, ao trabalhar na 99, você tem que saber disso, cara, que eu vou te falar. O que me motivou a gravar esse vídeo foi perceber a malandragem de alguns passageiros usando a InDrive. Por que a InDrive? Porque a InDrive você pode escolher o valor da corrida, o valor que você quer pagar. Sendo que a InDrive, ela te dá um valor que ela acha justo de início. O valor mínimo da 99 é R$6,50. Perdão, R$7. O valor mínimo da Uber, R$6,50. E o valor mínimo da InDrive, R$12. Aí como é que o cara consegue fazer isso daí? Tá vendo? Olha o que ele fez. Ele pediu uma corrida por R$10. Aí tem gente que aceita. Por que ele faz isso? Porque tem gente que aceita. Então de quem é a culpa? É sua, cara. Você aceita qualquer merda que toca. Você sabe que o valor mínimo na InDrive é R$12. Aí o cara coloca R$10, você aceita. Aí uma corrida de 10km, o cara bota pagando R$14, você aceita. E o mínimo que a InDrive ia te pedir era R$20. Mas o cara bota R$14. Aí você joga R$15, ele aceita e sai no lucro. Ele lucrou R$5. Irmão, o que eu tô querendo te mostrar é o seguinte. Você tá sendo feito de otário, tá sendo feito de trouxa. Por quê? Porque você não olha a nota do passageiro. Não olha se ele é iniciante. Não olha quantas corridas o cara já fez na InDrive. Você não olha nada. Você simplesmente aceita. Você não olha a nota do passageiro. Na Uber. Você não vai lá olhar. Porra, é homem? É mulher? Deixa eu ver a nota. 4.33. O que significa? Que esse passageiro é um merda. Ou ele mora num local que é uma merda. Que é difícil o acesso, cheio de buraco, favela, maior perigo. E você vai. E você aceita. E você olha essa nota de merda e aceita. A culpa é de quem então, irmão? A culpa é sua. É por isso que o passageiro faz o que quer com a sua cara. Então, irmão. Antes de aceitar qualquer corrida. Olha a nota do passageiro. Olha o número de viagem. Olha aonde é o destino. Pra onde é o destino. E tenta entender por que ele tá com uma nota ruim. E só faz corrida merda, irmão. Se for conveniente pra você. Não faça isso de aceitar qualquer coisa que toca pra você. Não faça. Corrida de 20 quilômetros pagando 23 reais. Cara, tu tá ganhando um real por quilômetro. Tu tem noção, cara? Tu sabe quanto que tá o litro de combustível? Tu sabe quanto que tá o GNV? Tá caro demais. E aí você aceita qualquer merda. Não aceita qualquer merda, irmão. Não aceita qualquer merda. Olha tudo. Olha a nota. Olha o destino. Olha o número de corridas. Olha a avaliação. Olha, olha e analisa. Vale a pena? Não, não vale a pena. Qual é o deslocamento? 5 quilômetros pra pegar um passageiro? Pô, irmão. Que isso? Eu tô puto. Sabe por quê? Porque um passageiro acabou de me falar aqui. Que ela fez uma corrida na Indrive. Ela jogou na Uber? Tava dando 20. Jogou na 99? Tava dando 23. Aí ela foi pro Indrive. 17. Aí o que que ela fez? Ela jogou a corrida pra 14. Falou, pago 14. Aí o cara foi lá e falou, aceitou a corrida por 15. Ah, eu faço a corrida por 15. Aí ela aceitou. Falou assim pra mim. Aceitei. Sabe por quê? Fiquei no lucro ainda. Lucrei. Falando isso pra mim e eu achando, é... Eu até tentei gravar pra te mostrar, mas só que eu não consegui. Eu queria ter te mostrado como um passageiro ri da nossa cara. Então, cara, não seja feito de otário. Se numa corrida que você sabe que vai dar 20 conto, que vai dar 30 conto, não aceita fazer por menos. Porque o passageiro, ele dá a risada da tua cara e sai no lucro. Valeu? Então, essa é minha dica de hoje. Fique ligado. Se inscreva no canal. Deixe um comentário se isso já aconteceu com você. E me diz aí como você faz pra avaliar as corridas que você vai fazer. Como você faz pra ver se vale a pena ir na corrida que você faz. Valeu? Hoje em dia eu só trabalho com tiro, irmão. Se não me pagar mais de 30, mais de 20, eu não vou, mano. E só faço corrida pequena quando é conveniente pra mim. Tamo junto. Forte abraço.